Fala destemidos, tudo bem com vocês? Eu sou Alexandre Martins e hoje a gente vai aprender um comando novo que eu descobri essa semana que é o comando Multitail. O Multitail ele é uma mistura do comando tail menos F que a gente usa para continuar monitorando saída de arquivo, né? Saída de log, arquivos que eles estão em constante mudança e ao mesmo tempo a gente consegue escrever essa saída de arquivo, saída de comando em um determinado arquivo, usar como parâmetro para outro comando, enfim, dá para fazer diversas coisas legais com esse comando novo. Então vamos para o terminal que a gente vai ver mais ou menos como ele funciona e como você pode aplicar ele no seu dia a dia, beleza? Bom, estou aqui no meu terminal e para a gente instalar esse comando é apenas o apt install Multitail, aí aqui no meu caso ele já está instalado, né? Mas não tem muita complicação, você dá o apt e ele já vai instalar, aí depois é só a gente dar o comando Multitail e os arquivos que a gente quer monitorar. Então, arquivos que a gente sabe que mudam constantemente é o explorer, barro Gonzalo. Barra Edson, barra, barra var, barra log, Garra Season Log. Aí a gente pode colocar outros dois arquivos aqui também que é o barra sociouts, barra hardcore, barra passwd e barra etc, barra service gueIM. olha que bacana aí ele abre três saídas no mesmo console né e a gente consegue ir monitorando a saída constantemente aí do desse comando agora uma coisa que eu achei interessante é que a gente consegue monitorar a saída de um comando utilizando o parâmetro "-l", aí a gente passa o comando entre aspas, aí eu vou passar um outro arquivo aqui só pra gente ver que ele vai expletar a tela aqui e e continuar mostrando a saída dos dois então vou voltar aqui para o barra, barra var, barra log, olha lá que bacana então na de cima ele começa a mostrar a saída do ping né normal e embaixo ele fica monitorando o o arquivo de log certo aí para sair contra o ser normal né e e a gente continua com com o console liberado a interessante olhar o manual dele também né ele vem com a sua com a sua página de manual e ele tem diversas opções tá inclusive uma delas é salvar essa saída toda em um arquivo né aqui ó como se tivesse usando o comando t e dentre outras tá vendo olha a gente tem muita coisa que legal a ser estudada é um comando simples mas que dado a sua quantidade de opções e argumentos a serem utilizados pode tornar um comando complexo e bem poderoso aí na mão de quem souber utilizá-lo beleza bom essa foi uma dica rápida aí tá eu espero que ajude você no seu ambiente de trabalho até mesmo na sua casa e se você gostou aí desse desse vídeo esse é um vídeo inicial a gente tá começando aí a a criar vídeo tá inclusive o nosso nosso aparelho aqui de captura de imagem não é bacana a gente tá usando ainda webcam do notebook mas em breve a gente espera ter um uns equipamentos interessantes aí que possa melhorar a qualidade dos outros vídeos beleza eu espero ter ajudado e tamo aí um abraço E aí E aí E aí E aí E aí